A Baleia Azul O prato favorito da Baleia Azul São esses pequenos crustáceos, chamados de crio Haja crio para encher esse estômago Para abocanhar o máximo de comida possível, ela até se vira de lado É tanta comida de uma vez só que a garganta da baleia fica toda esticada Em vez de prânquias para ajudar a reter alimento A Baleia Azul tem barbatanas dentro da cavidade bucal Que atuam como filtro e são varridas por uma língua de 6 metros de comprimento A Baleia Azul A Baleia Azul